Alô? Gadget? Alô? Alô, Gadget? Eu vi um cara lá, vestido com uma coisa lindíssima, que era feito uma camisa preta e transparente ao mesmo tempo de uma fazenda, como se fosse nylon, mas que você vê o corpo todo através. Então eu queria fazer uma roupa preta assim, que não vai ser parangolar. A meu ver tem mais que ver com um bode, algo que fica mexendo. E eu achei lindo, porque esse cara era preto, e ficava o preto sobre o preto. Quero descobrir a sensualidade alheia através da minha. Acho que o que acontece com muitas pessoas é que elas têm ideias boas, mas têm bloqueios, e não conseguem verbalizar as coisas. É como se você conseguisse conceber um filho, mas não conseguisse parir. Alô? Alô? Engraçada pra gente. Ligam pra cá toda hora pra saber.